Muito obrigada. Cumprimento os representantes da EPS aqui presentes. Agradeço também os contributos que aqui nos deixaram em relação a estas matérias e esta proposta de lei, mas que tem a ver com as questões mais gerais também sobre o abastecimento de água, saneamento e também os resíduos. E o primeiro ponto que eu queria aqui focar para transmitir de certa forma isto. Ou seja, nós também entendemos que esta proposta de lei não tem aqui nenhum objetivo, ela tem a ver com a faturação, mas não há nenhum objetivo concreto em si que se prenda com essa questão de faturação ou com a faturação detalhada. Na nossa leitura e análise desta proposta de lei, o que está aqui subjacente são outros objetivos. Um deles, e eu destacava aqui dois que nos parecem aqueles que são os mais graves do nosso ponto de vista. Três, um primeiro que é o aumento dos custos para os utentes e isto do nosso ponto de vista pode trazer mais desigualdades ainda no acesso à água e estamos a falar água, não vale a pena estar a repetir as suas considerações em relação a este bem que é de todos e que é indispensável à vida, ou seja, nenhum de nós vive sem água, nenhum cidadão vive sem água e de facto está-se a aumentar, o objetivo de aumentar os preços para os utentes pode de facto levar a que muitos possam ficar verdadeiramente impedidos de aceder a este bem. Até atendendo, ou seja, à situação económica e social que hoje vivemos no país em que a pobreza alastra e em que o poder de compra por parte dos utentes está cada vez mais reduzido. Mas independentemente disto, considerando a água como um direito, tal como os outros direitos, deve ser acessível e não deve ser negada a ninguém. A segunda questão que nós consideramos que está vertido neste diploma e que também consideramos muito grave e de certa forma abordaram até de uma forma muito promenorizada a esse aspecto, mas eu vou dizê-lo de um outro modo. É que do nosso ponto de vista, o fato das receitas cobradas pela apresentação de serviços públicos de água, saneamento e resíduos, poderem ser diretamente encaminhadas para os sistemas multimunicipais e intermunicipais onde haja dívidas, na nossa perspectiva isto configura uma consignação de receitas que são dos municípios e quer este, quer um anterior ponto, em que no caso de os municípios não cumprirem com as recomendações da ERSAR, a ERSAR pode determinar o preço da tarifa, vão então ao terceiro aspecto que nós consideramos que é muito grave, que não pode ser ignorada nesta proposta de lei, muito embora nós entendemos que não pode ser ignorada, que é a autonomia dos municípios. E nós entendemos que em relação a esta matéria, o que está aqui de facto é um desrespeito por esta autonomia e é retirar receitas que são dos municípios para estes sistemas multimunicipais. Pode-se colocar a questão, mas existem as dívidas, os municípios têm que as pagar. Mas eu a questão que gostava de vos colocar em relação a esta matéria e até tendo em conta a exposição, o que aqui nos fizeram é se entendem que a relação entre o utente na prestação deste serviço, a sua relação deve ser só com o município e o município depois aqueles que terão a gestão total, não são aqui implicados, mas aqueles que estão integrados em sistemas multimunicipais ou intermunicipais e depois essa relação entre o município e os sistemas, ou se deve de facto haver aqui uma relação direta entre os utentes e estes sistemas multimunicipais. É que também há municípios que optaram pela adesão a estes sistemas multimunicipais, podemos depois discutir também as condições em que foram feitas esta adesão, mas penso que há aqui uma relação privilegiada que se deve manter entre o utente e o utente consumidor e entre o município, porque o serviço, estamos a falar de uma competência que é municipal, o município é que entendeu, por diversas razões, não interessa discutir agora quais, que para prestar um determinado serviço que seria através desse sistema multimunicipal, mas a competência continua a ser sua, é feita de uma outra forma, não é direta, é através desses sistemas multimunicipais. Essa era uma questão que eu fiquei em dúvida com a vossa apresentação. Gostava também que nos pudessem, que nos pudessem, de uma forma sintética, falou que tem um conjunto de propostas de alteração a esta proposta de lei, sei que já nos foi enviado para o nosso correio eletrónico, não tivemos, obviamente, possibilidade ainda de analisar, mas se pudesse aqui referir, de uma forma sintética, as vossas propostas vão em que sentido, qual é que é o vosso objetivo. E para terminar, não é para colocar nenhuma questão, mas uma consideração. Fala-se desta realidade que são as dívidas dos municípios aos sistemas multimunicipais. O valor em concreto também não está, ou seja, não é aceito por todos os intervenientes qual é que é o valor, mas independentemente do valor em dívida, há uma questão que nesta discussão nunca é colocada, que é as condições de facto em que os municípios aderiram a estes sistemas multimunicipais. E foi numa situação de chantagem, foi numa situação, não vou dizer de imposição, mas de facto esta chantagem. E que muitas das vezes foram para contratos que o nosso, do bom ponto de vista, detinham um conjunto de condições que não eram realistas. Parece que estamos aqui a tratar os municípios como se, por natureza, fossem incumpridores. E eu penso que este é um princípio errado quando discutimos estas matérias. Mas, quando se fala desta realidade, há muita tendência da necessidade da resolução destas dívidas. Não estamos a dizer que de facto o problema não deve ser resolvido. Ele deve, mas deve ser resolvido, tendo em conta as condições de cada um dos municípios e que os municípios em conjunto com os sistemas multimunicipais devem encontrar a solução e não devia ser através de uma imposição, como está a ser colocado desta forma, e que só vai criar, no nosso ponto de vista, mais dificuldades na prestação de serviços públicos pelos próprios municípios.